E aí galera, bem-vindos ao nosso vídeo, aqui é o Oficial Xerubes e bem galera, no vídeo de hoje a gente vai testar um pouco de vehículos off-road no Mega Drive, um vídeo que eu nunca fiz no canal, vamos testar e vamos ver o que acontece, a gente pegar um Audi A8 por exemplo e jogar aqui e ver o que acontece, nossa eu buguei tudo velho, mas vocês entenderam que o vídeo vai ser tipo off-road sabe, eu to meio zoado, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, fechou? Lembrando, deixa aquele like aí embaixo, comenta e compartilha com seus amigos pra dar aquela força pro canal e vamos nessa mano, vamos lá, vamos começar aqui com uma caminhonete, um 4x4, uma Land Rover, não, vamos começar com Audi R8, como eu falei pra vocês, vamos testar o Audi R8, eu quero testar a versão Demon dele, ele tem o farol vermelho, é bem legal, é bem Demon mesmo, olha só, olha só, olha aqui do mal que ele é, nossa já começou patinando aqui já, aí galera, será que o Audi A8 sobrevive? com 4x4 tenso aqui, mano esse mapa aqui é bem louco velho, é porque ele, ele é terra batida, então é feito pros carros desmontar mesmo, entendeu, não é pra você andar reto aqui não, aqui é pra você pegar o carro e desmontar ele mesmo, então as picapes que a gente vai testar aqui, vai desmontar tudo, tem um Bronco pra testar, tem uma Toyota pra testar, até uma Bandeirantes, vai tudo desmontar, Uno, Uno é o único que vai passar ileso, cara, o Audi A8 tá indo bem pra caceta, achei que não ia nem sair do lugar, tá indo daqui quando você muda os bagulhos aqui, é, vamos deixar ela no off-road, né, aí ó, off-road desativou a proteção, não, desativou não, que bonitinho, cara, muito bem feito, vamos testar ela agora aqui, vamos ver, e aí, vocês acham que ela vai rampar lá e vai dar boa, ou vocês acham que vai dar ruim? digam aí nos comentários aí, qual a opinião de vocês aí sobre a Defender, ó, rampou, hein, rampou, hein, sobreviveu? Será que não? Será que sim? Não sei, só que aí em pé a gente anda, tá andando ainda, isso é uma coisa muito importante, então ela sobreviveu, aí, aí, rampinha um pouco diferente agora, nossa, tô de lado, hein, nossa senhora, ó, inquisito, proteção pra quem tá dentro é muito boa, cara, porque quebrou o ouvido, quebrou tudo, mas ela, cara, ela anda ainda, isso aqui é incrível, olha isso, tá toda torta e tá andando, velho, bom, vamos de laranjinho, é táxi, vambora, essa já é a 4x4, só que essa daqui é, tipo, a, 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 que você compra na loja, não é a do nada, a off-road, sabe, mas é capaz dela, dela, dela sobreviver, cara, eu não vou falar nada, ela tá de boa ainda, vambora, Toyota, né, ó, será que ela sobe? Tá tracionando, vamos ver, vamos dar resíduo aqui, olha o 4x4, a gente pode ligar o reduzido, mas não vai subir, eu acho, eu não lembro se o bronco que a gente tem no Brasil é 4 portas ou é 2 portas, eu não lembro agora, eu acho que ele é 4 portas, cara, eu não lembro, tá aí, eu não lembro se o bronco é 4 ou 2 portas, bom, vamos testar essa daqui, ó, turbão, hein, é o motor do fúzil, né, 2-0 do fúzil, não tem diferença que é um câmbio de 9 marchas em vez de 6, mas é o mesmo 2-0 do fúzil, bom, já perdemos a parte de cima, mas os agregados em si, tá tudo de boa, tá funcionando também, esses carros 4x4 tão bons, véi, tô gostando disso, ó, um monte de pessoa que compra, puta, que carro que eles fazem viral, já fizeram viral até o, um monte, lá na gringa, mano, eles fazem bastante essas coisas aqui, de pegar carro esportivo e fazer viral as porches eles fazem isso, tem bastante porches que fazem isso, ó, vai dar ruim, vai, escapezão direto agora, é, caímos num lugar aqui que não tem como sair, fiz o escape direto, que da hora, hein, bom, vamos lá, vamos de novo, tá com dois banquinhos no nome aí, ó, nossa, já era, caraca, é, o motor foi pro saco, é um super charge, galera, é um motorzão bom, hein, parece a do, do Hazuki, mano, backstage, vamos embora, nossa, é, galera, virou um, nossa, destruiu, acabou com o carro, a panca na traseira ali, destruiu ela, é, se eu tivesse só dois opantes na frente, tava de boa na traseira, esquece, cara, que panca, hein, se fosse pra fazer um off-road padrãozinho com ela, vamos ver aqui, saindo direto aqui pra parte de, de off-road mesmo, nossa, é, não é feito pra isso, não, esse daqui é um carro mais pra cidade mesmo, não tem como, esquece, vou pegar o Grave Bustle, galera, só pra gente ter uma ideia de um carro antigo, vou pegar uma versão V8 dele clássica aqui, sem nada, freiozinho, tambor, e vamos ver o que acontece aqui, nossa, tô até carregando aqui, deu até uma travada aqui, pro carro até desistiu, na hora que ele viu, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, vamos embora, ó, ó os pneuzinhos, velho, olha esses pneuzinhos de bicicleta, que da hora, mano, muito fininho, né, mano, muito doido, né, mano, esses carros aqui, porra, velho, mano, esses carros da hora, velho, olha que bonito esse carro aqui, por isso não, é tipo como se fosse um mustangão, né, ó, mano, é capaz desses carros aguentar, velho, é uma roda já era, já, ele aguenta, ele vai continuar andando, velho, ele entalou aqui agora, na verdade, ele estourou tudo, e vamos testar agora saindo de, da estrada aqui padrãozinho, como se a gente fosse, fazer um off-road mesmo, mas a estrada de terra em si, ele andou legal, cara, não teve diferença não, tá de boa, os pessoalzinhos trabalhando, feche de mola, né, feche de mola, é, feche de mola, é uma cagada, é claro, né, que vai dar ruim, nem dúvida, até que destruiu, o autor tá funcionando, até que destruiu pouco, achei que ela ia destruir mais, o autor de tração tá salvando, aí, ó, dá pra brincar com ela, pô, ó, a versão arábica dela, olha só, apretando, vambora, lá do prado, lá do cruiser aqui, essa é a versão da Arábia, mano, vamos ver, ó, pneuzão, bruta, bruta, né, mano, nossa, se o pessoal aguentou, se ela cair de pé, ela sai andando ainda, velho, sem zoa, se ela cair de pé, que eu vou desvirar ela aqui, ela vai sair andando, se for, olha só, anda, Toyota, toma de novo, mano, eu gostei com ela, vamos sair pra cá, vamos ver, vamos sair pra cá, ó, a suspensão dela trabalhando bem, mano, olha, vamos cair da água agora, é, não devia ter água aqui, cara, vou falar pra vocês, mano, na moral, melhor carro até agora, tá de boa, olha, ela capota ainda, não precisa nem parar de acelerar, continua acelerando, porque ela vai cair de pé, você já vai, manda braço, você abaixa um pouco a cabeça pra dirigir, dirige um pouquinho assim, vai de boa, aí, aí, doiu o pescoço. Obrigado.